Eu tive um sonho extremo essa noite Com tudo flutuando em volta de mim Eu conseguia ver a terra lá de cima Eu podia me enxergar também Mas não era eu Eu guardei com uma sensação estranha É como se tudo já tivesse acontecido Você já se sentiu assim? É como se a vida tivesse acontecido em outro lugar E agora tem alguma coisa que não sai da minha cabeça O som das ondas gravitacionais É como se a vida tivesse acontecido em volta de mim É como se a vida tivesse acontecido em volta de mim